Você acha The Last of Us também funcionaria sendo um filme? Não, não funcionaria. Enrolação venceu? Não, episódio incrível. O pessoal tá gostando do episódio. Eu gostei, eu gostei muito do episódio. Tanto que enquanto eu tava fazendo a reação aqui, teve muita gente que reclamou comigo que eu não estava comentando, eu estava quieto assistindo, porque eu entrei na história. Deixa eu desligar o chat aqui. Tem nome esse episódio, gente? Eu nem sei se esse episódio tem nome. Quando eu entrei ali no The Last of Us, tava escrito só episódio 6. Próximo episódio vai ser o Joe Ferrado e a Ellie tentando resolver uns problemas e aí o tal do DL ser o Left Behind, que eu não joguei, mas eu vou procurar na internet pra ver qual é a do Left Behind. Esse episódio, ele começou aquela ceninha lá do Joel com a Ellie chegando na casa dos índios, todo mundo de gente boa. Aquela índia eu achei muito gente boa, muito divertida, uma personagem legal. Veria um episódio do The Last of Us só com ela. Tem o lance deles chegarem, o Joe tá sentindo alguma coisa, o Joe tem algum problema, a gente começa a ver que ele tá ali com o problema. E aí o episódio vai, nada acontece, eles andam, nada acontece, eles andam normalmente. até eles chegarem lá na represa e aí tem a cena do cachorro, que alguém já falou aí que a cena do cachorro é tensa, pra ver se eles estão infectados ou não. É uma cena criada pra ser tensa, eu acho que funcionou muito bem. E aí ele conhece o irmão que tá morando nessa comunidade, que a gente descobre que são comunistas, e isso vai dar muito o que falar, vai ter muita gente na internet, muito canal na internet, muito vídeo na internet reclamando dos comunistas, ó, porque disseram que o comunismo é bom. E aí tem gente falando, mas o comunismo é bom. Aí vai ter gente falando, não é. Então vocês podem se preparar que vai ter muito canal no YouTube falando disso. E aí, a partir do momento que ele chega lá com os comunistas, é interessante, porque o relacionamento do irmão dele, a gente começa a entender que o primeiro Joe, ele fala, né, que ele tá mal, ele não tá bem, ele tá se sentindo mal, ele tá com medo de que ele não vai conseguir cumprir a promessa dele. Aí o irmão dele fala, não, eu não vou te ajudar, porque agora eu tenho família, e se você perdeu a sua família, meio que azar o seu. O episódio, ele foca nesse pessoal do personagem, e é isso que eu gostei muito. Eu tinha gostado muito do terceiro episódio, porque o terceiro episódio trata do relacionamento, e esse episódio, ele também trata do relacionamento do Joel com o irmão dele. E eu achei isso extremamente construtor em termos do personagem. O jogo do The Last of Us, ele tem isso de ser o lance do crescimento do relacionamento entre o Joel e a Ellie. O Joel perdeu a filha, então ele desligou do mundo, ele não se importa com nada, ele virou um bandido, como a própria série diz, ele e o irmão dele. Ele não tem família, a Tess, que era a esposa dele, morreu, e como ele é amargurado por ter perdido a filha dele, ele segue daquele jeito, a Ellie acaba sendo só uma carga que ele tem que carregar. E tem esse crescimento, esse crescimento do relacionamento entre os dois, faz parte do jogo e está sendo colocado na série. Na verdade, é a coisa principal da série. Se a gente pensar, ah, meu Deus, vai ser uma série de zumbis, vai ter morte e tiros, não, eu reclamei disso no episódio passado, tanto que eu acho que o episódio 5, do Henry Dussan, é o pior episódio, sim. Até a cena do baiacu, meu Deus, o baiacu chegou, ele chega, rasga um cara no meio, vai embora, e vai embora. Não tem, não tem baiacu, não tem infectado, não tem zumbi, eles têm que sobreviver num mundo difícil, que curiosamente tem zumbis infectados nele, mas não é o principal da série, sem a menor sombra de dúvidas, e aí tem a construção do relacionamento. Esse episódio coloca esse lance do Joel, ele está amargurado, o Joel não tem família, ele perdeu a Tess, e quando ele chega para abraçar o irmão dele, pedir ajuda para o irmão dele, falar, me ajuda, vai comigo, levar a L, e o irmão dele fala, não, eu agora tenho uma outra família, você não é mais a minha família, agora minha mulher está esperando o filho, isso é mais importante para mim que você, que é o meu irmão, sendo que o foco do Joel, aparentemente, era encontrar o irmão, ele vai levar a L, mas é porque o irmão dele está no caminho, então ele quer encontrar o irmão, e você quebra o mundo do Joel, quando você percebe que o irmão tem uma outra vida, o irmão não está mais preocupado com aquilo, você quebra o personagem, o personagem já não está se sentindo bem, ele já diz que ele tem o problema de achar que ele não consegue mais respirar, que ele está tendo os ataques de ansiedade, que aparentemente é isso que ele tem, ele está com medo pela L, ele se apegou a ela de alguma maneira, o episódio quebra isso, e ele chuta o balde, ah, então eu vou largar a mão, você leva ela, eu não vou levar mais, não quero, e no final ele quer, por mais que ele esteja quebrado, por mais que ele tenha perdido a família de vez, só sobrou a L, essa é a construção de toda a série, a gente reclama que não tem zumbis, a gente reclama que o Bayaku foi cinco minutos e não aconteceu nada, mas é essa construção do relacionamento entre o Joel e a L, que é o que é importante para a série, e eu acho que esse episódio entregou isso maravilhosamente bem, esse lance deles quebrarem o Joel, pega o personagem e eles quebram de todos os lados, ó, você não tem irmão, você não tem mulher, você não tem filha, ele até se lembra da filha, e você não quer levar a L porque ela te lembra da sua filha, talvez, ele quer desistir de tudo, e ele já não está bem, ele já não se sente bem, ele já não acha que pode proteger ela, ele tem medo de perder duas talvez, e aí o irmão ainda vem e fala, ó, eu tenho uma família, não vou conseguir te ajudar, ele até se oferece depois porque é irmão, irmão é irmão, irmãos que se gostam, um acaba ajudando o outro, e é isso que é esse episódio, é sobre isso, é sobre a humanidade do Joel e ele entender que a última pessoa que restou para ele no mundo é a L, e a base do relacionamento está nesse episódio, tanto que provavelmente que é por isso que o próximo episódio vai ser uma história aleatória, porque já decidimos a base, já poderíamos encerrar a série aqui, tecnicamente, óbvio, tem mais coisas para acontecer, mas é o episódio mais humano de toda a série, eu gosto muito do terceiro episódio, porque é um episódio muito humano, mas esse episódio é humano nos personagens principais, é humano com o Joel, que é o personagem principal, agora a gente vai ter que ver esse relacionamento dos dois, porque ele tomou a facada, e a L vai ter que ajudar, salvar ele, crescer com a situação, eu gostei muito desse episódio, gostei mesmo, porque eu foquei, entrei naquele mundo, estava lá com o Joel, entendi tudo que ele estava sofrendo, e achei bastante legal, eu gostei, espero que vocês tenham gostado também, espero que vocês tenham curtido que nem eu curti, eu gostei muito do lugar lá, eles poderiam de novo ter ficado ali, morando com os comunistas, que vai dar muito o que falar, o lance dele está roubando o cavalo, a hora que eles vão encontrar um cavalo, ele fala, estou roubando um cavalo, faz meia hora que estou esperando vocês chegarem aqui, e eu vou te dar uma escolha, e a escolha da Ellie, obviamente, é o Joel, porque ela já tem a ligação, ela até fica p da vida, você vai me abandonar, ele fala, vou, é briga de gente que se gosta, no final das contas, que não se abandona de jeito nenhum, aí o episódio passa, eles continuam levando lá para o Fireflies, aí a universidade está destruída, teria infectados, mas a série só mostra macacos, e agora, agora, é o próximo episódio, eu entendi faz tempo, que ela é isso, é um drama, é um drama de crescimento humano, não é uma série de zumbis, então quem estava esperando uma série de zumbis, provavelmente vai te decepcionar, vai dizer que esse episódio foi muito ruim, que esse episódio foi filler, mas não foi, foi um episódio de construção de personagem, e um episódio muito bom de construção de personagem, bem dirigido, bem escrito, um texto legal, a atuação do Pedro Pascal, incrível, entregou o que o personagem precisava, e aí depois, ele até ensina, eu não vou te ensinar a atirar, mas ela está lá ensinando, ela atirar com o rifle, gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também, digam o que vocês acharam, eu preciso entender, o Eli Campos escreveu a nota 10 para dormir, 11 horas da noite, saiu o episódio, um episódio de uma hora, em que as pessoas estão esperando, algo mais do que drama, o público que estiver esperando mais do que um drama, realmente, é um episódio que possivelmente, fez muita gente dormir, e vai fazer ainda, vai dar o que falar, qual é a opinião do Nerd, antecipadamente, eu estou falando aqui, ô João Vitor, estou falando aqui, já está, vai sair no canal amanhã, 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 teve um camel da estrela, quando era uma potrinha, tomando a série, está indo pelo caminho, muito da hora, se cair na matança de zumbi, vai ser uma decepção, eu acho que tem que ter alguma matança de zumbi, ou de humanos, ou vai ter que ter alguma matança, a gente vai ter que ver alguma ação, por mais que a série esteja no caminho do drama, ela precisa de momentos de ação, tem que ter momentos de ação sim, tem que ter, mas a gente entendeu que não é o foco, não é o foco, não se preocupem com isso, quem disser que esse episódio é filha, está louco, pois é, eu também acho, mas vão dizer que o episódio é ruim, vão dizer que o episódio é filha, vão dizer que a série é comunista, vão dizer várias coisas assim, da série e as pessoas que estão esperando a ação, mas não é um episódio filha não, mas não é mesmo, não é, quem que dorme assistindo esse episódio, vai ter gente que vai dormir, ô Marcelo, vai ter gente, foi o episódio que eu mais me conectei, sem a menor sombra de dúvida, mergulhei dentro desse episódio, achei esse episódio sensacional, pessoas deixem likes, pessoas se inscrevam no canal, deixem os comentários, é muito importante para o canal, e mandem super chats, ou façam pizzas, pizzas é importante para o canal também, e também, e também. E também. . .